Olá, meu nome é Tamara Mendonça, eu sou doutoranda em biotecnologia industrial e o meu trabalho ele é intitulado como computational analysis of autocoferral bioconversion route, substrate in product transport analysis in lipase tunnels. A motivação do trabalho está relacionada com a vitamina E, que é uma molécula de alto valor agregado para a indústria, tanto farmacêutica quanto indústria de cosméticos e que ela é bastante abundante em óleos vegetais. Entretanto, para que essa molécula possa ser aplicada no meio industrial, é interessante que ocorra uma modificação estrutural, pois o autocoferol é sensível à luz, sensível ao oxigênio e alto às temperaturas. Por esta razão, realizar uma modificação estrutural utilizando a biocatálise é de fundamental interesse para a indústria. Sendo assim, paralelo a isso, utilizando ferramentas de dinâmica molecular, como a análise de túneis frente aos biocatalizadores que são aplicados em reações e modificação estrutural, é de sumo interesse para a comunidade científica e a comunidade industrial. Com isso, as metodologias utilizadas para este trabalho foram a pesquisa pelo PDB, que é o Protein Data Bank, utilizando o PDB 3TGL, relacionado à alipase de Resolve.ie, posteriormente aplicando no Discovery Studio para visualizar a estrutura 3D da alipase, posteriormente visualizando através do PubCam o código Smiles e aplicando no servidor web, o CaverWeb, para que possa ser visualizado as estruturas de túneis presentes na estrutura desta alipase. Através desse servidor foi possível observar a estrutura, a energia de afinidade, a energia máxima e a possibilidade de transporte podendo ser visualizadas através de energias. Os resultados obtidos deste trabalho foi possível analisar, através da tabela 1, as características morfológicas dos túneis presentes na alipase, como diâmetro de gargalo, comprimento, curvatura e possibilidade de transporte, que quanto mais próxima de 1, mais provável tem o ligante de ser passado pela estrutura da alipase. Na figura 2, podemos visualizar a identificação dos túneis 1, 2 e 3 presentes nesta alipase. Na figura 3, podemos observar o sítio ativo, a tríade catalítica que está presente nesta alipase. Já na figura 4, pode ser observada a disposição do túnel 1 frente ao ligante de interesse. Na figura 5A, 5B e 5C, podem ser observadas as disposições dos ligantes do alfatocorferol, vinilacetato e acetato de tocoferol no receptor de interesse, sendo ele a alipase, que está sendo analisada nesse estudo. Na tabela 2, podem ser observadas as questões da energia máxima e energia de ativação, onde pode ser, de acordo com a literatura, a gente pode verificar que, quanto menor a energia máxima, mais provável tem o ligante de estar sendo transportado pela estrutura, e quanto mais próxima de zero a energia de ativação, ela pode indicar que uma substância está passando, pode ter a maior probabilidade de passagem pelo túnel. Sendo assim, as substâncias alfatocorferol, vinilacetato e acetato de tocoferol, maior probabilidade de passagem pelo túnel 1, como pode ver anteriormente. Com isso, utilizando a ferramenta computacional do KiberWeb, pode ser verificado que existe uma importante aplicabilidade desta ferramenta, não somente para as questões de bioconversão, mas também de compreensão de como está ocorrendo os tipos de transporte e a obtenção de produtos que podem ocorrer através das reações. Muito obrigada.